Fala pessoal, fala pessoal, olá, tudo bem? Vamos nessa gurizada, tem muitas novidades do Internacional aqui, neste momento em que vocês sabem. A gente reúne as principais informações do Internacional do dia. O momento popularmente conhecido como... Top 5! Os principais destaques do Inter. Solta a vinheta! Vamos lá, gurizada, antes deixa eu dar um recado para vocês. Está precisando de uma renda extra na tua vida? Que tal se tu tiver uma oportunidade de um trabalho alternativo ao teu em que tu ganhe mais de 4 mil reais por mês? Dá para chegar a isso sim. Então tu vai fazer o seguinte, gurizada, sentadinho na tua casa esse trabalho. Como eu estou aqui, sentado no sofá com o smartphone na mão. Tem empresas que estão contratando pessoas para fazer esse trabalho de casa e tu não sabe disso, tu vai saber agora. Tu vai aqui no link que está na descrição do meu vídeo. Uma oportunidade importante de um trabalho alternativo para ti para tirar uma grana extra importante, tá legal? Vai no link aqui embaixo. Primeiro assunto, Benedetto, gurizada, as informações estão chegando numa aproximação, estão apontando uma aproximação do Internacional da Contratação do Benedetto. O Inter, como nós trouxemos a informação pela manhã, o Inter está por formular uma proposta oficial ou boca. Evidentemente, antes de formular a proposta oficial, as conversações acontecem para que se saiba qual é o tamanho que deve ser a proposta oficial. E os números estão se aproximando do que o Inter pensa em oferecer e do que o Boca pensa em receber. Então há uma aproximação. Ah, fecharam o Inter e o Boca já? Não, ainda não. Mas há uma aproximação. Não existe uma distância que faça a gente pensar assim, é difícil. Não, não é tão difícil assim. O Inter chegar no valor que o Boca quer para liberar o Benedetto. Como jogador, há um encaminhamento de acerto em relação a salário, mas há pendências ainda a serem trabalhadas no que diz respeito a luvas, premiações, gatilhos de contrato. Tem várias coisas numa negociação dessa. Então o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. Primeiro, está andando. Segundo, está se aproximando. Pode acontecer. Vamos ficar de olho. O Internacional também está se aproximando da compra em definitivo de Wanderson. O Inter não quer deixar chegar lá no final, no fim do contrato, porque o Inter sabe que tem muita gente que está enlouquecido pelo Wanderson, inclusive o Flamengo e outros clubes da Europa também, porque os caras viram agora numa vitrine maior o Wanderson aparecendo e aparecendo muito bem no Internacional. O valor estipulado em contrato é de 4,5 milhões de euros. Vai ser menos do que isso, mas há um acordo que o Inter está encaminhando e nós poderemos ter novidades nos próximos dias com o Inter anunciando a compra em definitivo do Wanderson, que seria absolutamente maravilhoso. Como é maravilhoso também o que eu tenho para dizer para vocês em relação ao Wesley Moraes. Ele está indo embora. Está sendo acertado um repasse de empréstimo do Wesley Moraes para o Levante da Espanha. Esse é um encaminhamento. Com a saída de Wesley Moraes no Internacional, não deu, não aconteceu, não conseguiu jogar aqui e ele estaria sendo reemprestado para o clube espanhol. Isso deve ter a confirmação nos próximos dias. Há uma outra situação também que envolve o Bostilha. O Bostilha tem contrato até o final desse ano com o Internacional e já pode assinar um pré-contrato com outro time. Mas o que está sendo discutido não é pré-contrato. O que está sendo discutido é a saída dele agora. Dois clubes brasileiros. Tem um clube de Série B também que procurou, eu não sei qual é, o Bostilha. Tem dois clubes da Europa que procuraram o staff do Bostilha para a saída dele agora. O Bostilha não deu no Internacional. É um jogador que começou muito bem lá no começo de 2020 e nunca mais conseguiu jogar. Teve uma lesão séria no meio do caminho e acabou ficando para trás no processo. Não deu certo. Acho que seria melhor para todo mundo. E aí pode-se acertar uma rescisão de contrato amigável aí com o Bostilha já saindo agora nessa janela. Isso tem grande possibilidade de acontecer. Hoje na apresentação do novo plano de redirecionamento de marca do Internacional pela manhã com alguns convidados. O presidente Alessandro Barcelos falou sobre várias situações e ele falou sobre o quadro social do Internacional. O Inter tem, neste momento, 99.4 mil sócios. 99.400 sócios. Um pouco menos que os 100 mil, que sempre foi uma marca que nós nos orgulhamos muito. E destes estão inadimplentes de 10% a 15%. E até uma inadimplência baixa diante do que já foi em outros momentos. O Inter perdeu sócios na pandemia, mas está recuperando. O Inter, antes de começar a pandemia, tinha entre 122 e 123 mil sócios. Hoje tem 99.4. O Inter deve, nos próximos dias, nesse bom momento que nós estamos vivendo, chegar novamente à marca dos 100 mil sócios. Essa recuperação é fundamental porque o quadro social é parte integrante e fundamental da saúde financeira do clube. Que assim seja, até a nossa live de noite, quando vai ter muita informação importante. Até lá.